Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 28 de agosto, tem na pauta o Ofício de Gabinete 210 de 2017, que solicita o espaço e a infraestrutura da Câmara Municipal para a realização da audiência pública da fase de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. O evento será realizado nesta terça-feira, 29 de agosto, a partir das 9h30 da manhã. Indicação 006 de 2017, da vereadora-presidente Cátia Eribarren, do vereador Laguardia Barreto, que solicita ao Poder Executivo a possibilidade de comercialização de artigos náuticos das remediações das praias guarnecidas no município de Tapes. O pedido de informação 037 de 2017, formulado pela bancada do PP para que seja encaminhado à Anatel, se a agência tem conhecimento da péssima qualidade de sinal e das constantes interrupções do fornecimento dos serviços das operadoras Oi e Vivo no município. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal.